Para contar essa história vou me chamar de Beto. Isso aconteceu por volta do Natal do ano passado. Sou um homem de 25 anos e moro no condado de Delaware, Pensilvânia, mas tenho muitos familiares que vivem em Miami, Flórida. Todo Natal costumo viajar para Miami para passar um tempo com minha família. No ano passado fiquei na casa do meu primo e vou chamar de João, Júlio e André. Quando cheguei, curtimos o reencontro com tios e tias e foi bem legal colocar o papo em dia. Antes de contar o que aconteceu, preciso dizer que eu e meus primos somos fãs de histórias de terror e gostamos de assistir a relatos assustadores no YouTube. Às vezes, também curtimos sair para dirigir à noite enquanto ouvimos essas histórias. Na noite de 27 de dezembro, decidimos sair por volta das duas e meia da madrugada. Mas André teve a brilhante ideia de irmos a pé ao invés de carro. Cara sério, na Flórida? Vamos ser devorados vivos pelos mosquitos, reclamei. Ah, qual é? Não seja medroso. Preciso economizar gasolina. Ele respondeu. Infelizmente, João e Júlio concordaram com André. Cedia a pressão do grupo, embora algo me dissesse que era uma péssima ideia. Depois de uma hora caminhando, resolvemos entrar numa vizinhança mal iluminada, saindo da estrada principal. Eu disse que não achava uma boa ideia. Mas André, querendo se mostrar o valentão, respondeu. O que foi, Beto? Tá com medo? Olha esse músculo aqui. Se alguém tentar algo, vou jogá-lo no para-brisa. Para de ser chorão, vai ficar tudo bem. Então, seguimos para a vizinhança. Onde metade dos postes de luz estava apagada, e os que funcionavam piscavam ou estavam quase queimando. Sentamos num banco para descansar. E cerca de 30 minutos depois, ouvimos tiros ao longe parecendo armas automáticas. Levantamos e olhamos em direção à entrada da vizinhança, quando um SUV preto, parecendo um Dodge Durango modelo recente, entrou em alta velocidade. Que diabo? Exclamou André. Eu avisei que era uma má ideia. Precisamos vazar daqui. Disse, mas antes que pudéssemos correr, o SUV parou perto de nós. Um homem de máscara de esqui desceu do passageiro, e apontou uma pistola. Se mexerem, vou espalhar os miolos de vocês aqui. Passem as carteiras agora. Meus primos estavam paralisados, mas rapidamente entreguei minha carteira com os 50 dólares que tinha. Eles fizeram o mesmo, sob gritos e a mira da arma. Quando pegou o dinheiro, ele disse algo que gelou meu coração. Hoje vocês vão dar uma voltinha com a gente. Entrem no carro. Nos entreolhamos, sabendo que aquilo não ia acabar bem. Mas, por sorte, o motorista disse, não vamos levar ninguém hoje. Vamos embora. Com isso, o homem correu para o SUV, e eles desapareceram na escuridão. Ficamos muito abalados com o que aconteceu. Sabíamos dos riscos de andar à noite por Miami. Mas isso pouco fez para amenizar o trauma. Depois de nos recompor, decidimos voltar para casa, sem chamar a polícia, já que não tínhamos como descrevê-los fisicamente, e o Durango estava sem placa visível. Também não contamos para a família para evitar sermões sobre a loucura de sair a pé às duas da manhã. Mesmo sabendo que eles teriam razão. Ainda saímos à noite quando estamos juntos. Mas agora sempre de carro. André percebeu que não era tão durão quanto pensava. Meu conselho, não importa o tamanho do seu bíceps quando uma arma está apontada para você.